Mussarela derretida, bacon, tomate, tudo envolto no filé de tilápia. Deu água na boca, né? Então pega o papel e a caneta que não bateu a fama de hoje, nós vamos te ensinar a fazer um filé de tilápia recheado. Você vai precisar de 700 gramas de tilápia, 100 gramas de mussarela, 100 gramas de bacon, um tomate grande, meia cebola picada e cebolinha a gosto, sal, pimenta e para empanar, farinha de trigo, farinha de rosca, leite e dois ovos. Bom, o primeiro passo dessa receita é pescar o peixe. Mas se você não tem muita habilidade, não tem problema não, porque você encontra isso aqui no mercado mesmo. Quem vai ensinar essa receita para a gente é a Lázara Apreciada de Jesus, mas conhecida como Sida. Sida, o primeiro passo da receita não é pescar o peixe. Qual que é então? Fala para a gente. Eu vou abrir o peixe, abrir o pedaço e vou rechear. Então vamos lá, vamos começar abrindo o peixe então. Ó, atenção, o corte é delicado, só para abrir o peixe. Nada de fatiar, hein? Se não o recheio sai. Você faz assim para ele não abrir e o recheio todo sair, né? Eu vou rechear ele, né? Não for nada. Sida, que a gente está recheando com o bacon, o queijo e o tomate, né? Sim. Mas lá o pessoal de casa, se quiser inventar o recheio, também pode? Pode, pode rechear com frango, com salame, o que quiser. Mas é sempre bom ter um queijinho, né, gente? O queijinho é muito bom, né? Bacon, então, melhor ainda. O queijo é o tchando do prato. E o tomate, ele ajuda a manter a suculência, né? Ajuda a manter a suculência, o tomate. Bom, e depois que você já recheou todo o peixe, a próxima etapa é empanar. Empanar. Eu vou passar ele na farinha de trigo. É a farinha de trigo. Primeiro a farinha de trigo, né? E agora... Passa no leite e depois... Na farinha de rosto. Na farinha de rosto. Esse processo todo, Sida, é importante por quê? Para não deixar penetrar o óleo. Então, é porque senão ele abre, né? Ah, entendi. Ele fica bem fechadinho. Se não tem esse processo, o recheio vai segurar. Ah, entendi. Sempre fazendo o mesmo processo. Farinha de trigo, depois a mistura de leite com ovos e farinha de rosca. Agora aqui já está tudo empanado, é hora de fritar. Aqui eles têm a fritadeira, né, profissional, mas em casa. Pode ter que ser uma panela grande, Sida? Como é que é? Pode ser uma panela não muito grande. Pode ser uma panela dessas de um batido, sabe? De fazer arroz. Mas ele tem que mergulhar no óleo, né? Tem que mergulhar no óleo. Tem que ser em imersão mesmo. Isso, como é. Bom, aqui a gente já tirou do óleo. Cinco minutos, né, Sida? Cinco minutos. Não pode deixar muito tempo, senão vai queimar. Vai queimar. E aqui ela montou um prato todo especial, como é servido aqui no bar. Mas em casa, a pessoa pode servir com acompanhamento? O que você sugere aí? Vi que você colocou um molhinho aqui de ervas. Sim. E em casa a pessoa pode servir com molhos de pimenta, né? Molhos em rosê, né? Pode ser servido com arroz branco. Arroz branco é uma delícia. Arroz branco. Tomatinho. Uma saladinha. Bom, e chegou a melhor parte da reportagem, que é a hora que a gente experimenta, né? Mas antes, o Júnior, que é o dono aqui do bar, vai explicar pra gente um pouquinho sobre esse prato. Júnior, o filé de tilápia é o carro-chefe de vocês, né? Como que surgiu essa receita aqui dele recheado? Olha, o Tela Quente, o prato-chefe sempre foi o filé de tilápia. Aí conversando com a minha mãe, falou como que implementa mais pra gente vender mais e mais o prato. Ela deu a ideia de rechear o filé de tilápia. Depois de muita tentativa, conseguimos esses ingredientes pra recheá-lo. E desde então, o Tela Quente, o sucesso absoluto. O filé de tilápia é recheado. Não tem como fazer sucesso, né? Queijo, bacon, peixe, deu certinho. Deu certinho. Agora então, vamos experimentar. Bom, e como a gente falou, lá dentro, o tomate ele mantém a suculência, né? Ele deixa bem molhadinho, o prato não fica seco. Maravilhoso. Maravilhoso. Pode vir experimentar. Maravilhoso. 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 Obrigado.